Fala galera, começando mais um Bom Dia com o Barão Sem Cortes, deixe seu like, ó, sabadou, hein? Muito obrigado pela brilhante de todos vocês aí, que fortalece os vídeos de logo cedo. Hoje, mano, vamos falar dos Epics, né? Tem seis jogadores aí para vir para o game, mano, e alguns possíveis box aí com esses jogadores. Temos aí, ó, uma provável box, Compety, Lampard e o Lundberg, beleza? Essa é a primeira opção aí para esse Domingão. Além desses jogadores aí, temos Kagawa, Robson e o Wiltshire. Lembrando que pode ser até mesclado aí o Robson com o Lampard, Compety, enfim, aqui são as probabilidades. E os seis nomes dos meios campista que atuaram na liga inglesa, tá? Então temos aqui o Lampard e o Petit e o Lundberg. Mais para frente temos Kagawa, Robson e o Wiltshire, beleza? Esses jogadores vão vir no domingo junto com esses jogadores em destaques. O Alde Pros, Oldengard, Lo Celso e Nukukun. Inclusive o Nukukun aí é um jogador bem legal, hein? Gibs Wright, Jones, Adens e o Olim. Tá? Lembrando que vocês, a todos vocês, que essa box chega no domingo, beleza, mano? Domingo às onze da noite. E ao que tudo indica, essa box também vai vir junto com os jogadores aqui. Seria duas box, né? Já falamos com vocês. Seria a box também aí do Baio de Munique. Então nesse domingo às onze da noite chegaria duas box, ao que tudo indica, se nada mudar, né? Porque já temos o Goretzka aqui na lojinha e essa seria a box para complementar aqui os jogadores em destaques. E também a box do Domingão aí, tá? Então o Goretzka na lojinha por isso. Beleza, manos? Galera, só lembrar vocês também que já saímos vídeo falando do nosso queridíssimo Thomas Miller, tá? Então se você ainda não assistiu o vídeo lá, mano, tem essa carta do Thomas Miller aí, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. E a princípio a gente não sabe o que a Konami vai estar fazendo, tá? Então temos essa box do Baio de Munique com os três jogadores já nos apresentados no teaserzinho do jogo. E essa carta do Thomas Miller está no banco de dados. Vamos ter que aguardar aí, já falamos, vou deixar aqui fixado aqui para vocês passarem e dar uma olhada e também opinar a respeito. Beleza, manos? Galera, é isso aí. Tamo junto e é nóis, não se esqueça, inscreva-se no canal do Barãozeiro, ó. Às dezoito tem o vídeo de rádio, aquele vídeo tradicional que vocês gostam demais. E é um prazer ter vocês com a gente todos os dias. Tamo junto e é nóis, aquele abraço. Comenta aqui em qual box que você quer, quais jogadores você quer ver nessa box da Liga Inglesa. Valeu, fui! Tchau, tchau, tchau!